Olá pessoal, bom dia pra vocês. Eu tô fazendo aqui um remédio sobre a terapia do limão. Então a terapia do limão, pessoal, eu comecei com o limão, comecei com 2, depois com 3, depois com 4, depois com 5, depois comecei com 6, com 7, com 8 e depois com 9, tá? Pra você ver aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Comecei com o nome do limão, né? A terapia do limão. E eu não fiz o vídeo todo pra vocês porque não dava tempo. Aqui tá o suco, né? De novo limão. Eu vou tomar esse suco agora, né? Eu já tenho que tomar dentro do dia 4 desse mês que eu comecei a tomar o suco puro. Esse suco, pessoal, é muito forte, né? O limão puro, né? Eu fiz aquele cura dores no corpo, cura o hematismo e outras dores no corpo também. Tá? É muito forte. Então, se você não conseguir tomar os nobre-mão, você pode tomar em duas etapas, né? E pode tomar esse suco uns 10, 20 minutos antes de comer alguma coisa, tá? Aí depois você come alguma coisa. E lembrando que é bom você tomar ele no canudinho, pra que ele não venha a tirar os maldos dos seus dentes também. E também, assim que você tomar ele, você lava a sua boca, a gargézio, pra tirar o ácido também, tá ok? Então, eu vou tomar esse copo agora aqui, né? Desses 9 limão e amanhã eu vou fazer o de 10. Depois eu vou acrescentar. Esse suco, a gente vai acompanhar ele todos os dias, acrescenta dele, tá ok? Então, tá aí, né? Sobre a terapia do limão defensiva também. Isso aqui foi orientado por um médico especial que eu li no Google, né? E eu tô fazendo pra curar as minhas dores ciáticas, dores ciáticas e dores de dermatismo e desentoxicar todo o seu corpo, só que ele desentoxica todo o seu corpo, tá bom? Então, eu vou tomar, né, esse suco aqui agora dos 9 limão, né? Que você tá vendo a quantidade aqui, né? E agora eu vou tomar ele pra mostrar pra você como que realmente não é coisas de propaganda, é coisas reais, tá ok? Então, tá aí mais um vídeo pra você, pessoal, sobre o produto natural. Beijo das plantas, já sou o Lop Nascimento, beijo das plantas. Mande, desejo um forte abraço pra vocês e um feliz Dia das Mães pra todas as mães do Brasil e de todo mundo. Um abraço.